Ae moleque, se você tem menos de 13 anos, cai fora, don't watch my shit. Hey Rockers, vocês estão prontos para mais um episódio de Punk Toys? Eu sou Evandro Esfolando, hoje vamos fazer um vídeo aqui diferente, mostrando as novidades da Super 7, que estava com um stand na Toy Fair New York, que aconteceu em fevereiro, entre os dias 22 e 25 de 2020. Então, já tem aqui a segunda Wave do Iron Maiden, com sete novos bonecos, o que eu mais gostei foi o Somewhere in Time, e tem um muito ruim aqui, que é o Twinlight Zone, que eles aproveitaram outro boneco e já tinham lançado, mas a Super 7 tem essa característica de reaproveitar os bonecos, lança o mesmo boneco, embalagem diferente, com cor diferente, tem as séries Black, Glow in the Dark, daquele jeito, né? Tem aqui também, novidade, é mais um boneco do Misfits, do Die, 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 My Darling, versão white, que é mais um reaproveitamento da caveirinha do Misfits, que eles já lançaram várias capas de disco, várias cores, tem do King Diamond, é o segundo boneco que eles estão lançando, esse com a cartola, achei mais legal do que o primeiro, tem aí, representantes do Hardcore Nova York, com Agnostic Front, no site só tem a versão Black disponível, eu não sei se a colorida já está sold out, se ainda não foi lançado, enfim, vamos aguardar, e no estande eu consegui ver uns vídeos que mostravam uns bonequinhos, e consegui só umas fotos meio ruins aqui, mas dá pra ver o boneco Preacher do Anthrax, do Among the Living, tem também o do Venom, Black Metal, um bonequinho do Leme, o Ozzy de Lobisomem, e três protótipos do Slayer, eu vi também que tem o do Random Sea, e do Rancid, mas eu não consegui imagens, então é isso aí amigos, curte aí se você gostou, se inscreve no canal, e é isso, valeu, abraço!